Olá, você está no GMC Saúde e hoje vamos falar sobre a saúde de um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, o cérebro. É de conhecimento da maioria das pessoas que o cérebro é o órgão que comanda todo o corpo e não só isso. Ele também tem a função de nos fazer pensar, sonhar, criar, projetar, planejar, organizar e tantas e tantas outras coisas. Isso já deixa bem claro a grande importância que esse órgão tem para nós, por isso precisamos cuidar muito bem dele. Há várias formas de cuidar da saúde do nosso cérebro e uma dessas formas é através da alimentação. Mas existe uma outra forma que é tão poderosa quanto a alimentação, que é o exercício. É isso mesmo, o exercício. Aí você me diz Ah Eli, eu não gosto muito de matemática ou exercício de lógica. Não, não é nada disso que estou falando. Existem muitas outras formas bem simples de manter esse músculo ativo. Estudos feitos por estudiosos da área há um tempo têm demonstrado que uma atividade muito importante para o cérebro e cada vez mais o ser humano tem feito menos é a escrita. É isso mesmo que você ouviu, a escrita manual. Vou compartilhar com você agora algum desses estudos que nós, da Ganhando Mais Conhecimento, descobrimos. O primeiro estudo é o Conectividade Funcional Visomotora em Pré-escolares, surge após a experiência de caligrafia. Este estudo faz parte do livro Tendências em Neurociência e Educação. O estudo diz o seguinte. Demonstrou-se que as letras manuscritas aumentam o sinal dependente do nível de oxigênio no sangue durante a percepção de letras nas regiões visuais e moturas do cérebro em relação a outros tipos de treinamento em crianças pré-escolares. Investigamos a conectividade funcional aplicando a análise de interações psicofisiológicas generalizadas a dados da dependência do nível do oxigênio no sangue obtidos de crianças de 4 a 6 anos após aprenderem símbolos por meio de caligrafia, traçado ou digitação. As conexões funcionais entre as regiões visual e parietal aumentaram após todas as condições de treinamento. As regiões visual e frontal aumentaram após o treinamento de caligrafia com letras mais do que formas e as regiões visual e motora frontal, dorsal, aumentaram mais após a caligrafia do que a digitação. Concluímos que o treinamento visomotor cria conexões funcionais entre as regiões visual e motora do cérebro que refletem diferentes aspectos da experiência da escrita. No estudo, eles fizeram um treinamento intenso com as crianças pré-escolares que frequentavam o jardim de infância alemão com 16 sessões de treinamento. Usando jogos de aprendizagem de letras semelhantes, oito letras do alfabeto alemão foram treinadas por caligrafia com uma caneta e uma folha de papel ou digitando em um teclado de computador. O reconhecimento de letras, nomeação e desempenho de escrita, bem como desempenho de leitura e escrita de palavras foram avaliados. Os resultados não indicaram superioridade do treinamento de digitação sobre o treinamento de caligrafia em nenhuma dessas tarefas. Pelo contrário, o treinamento de caligrafia foi superior ao treinamento de digitação na escrita de palavras e também na leitura de palavras. Foi demonstrado, então, que a digitação em dispositivos eletrônicos não facilita a aquisição da leitura e da escrita com uma caligrafia. Em nenhuma das tarefas de teste, as crianças do grupo de treinamento de digitação mostraram reconhecimento de letras, leitura ou escrita em superior desempenho comparado com as crianças que receberam treinamento de escrita com base na caligrafia. Os resultados do estudo, portanto, sustentam teorias de conexão entre ação e percepção, assumindo uma influência facilitadora das representações sensoromotoras estabelecidas durante a escrita no desempenho de leitura e escrita. O segundo estudo é o A caneta é mais poderosa que o teclado. Vantagens de anotações escritas à mão sobre escritas em laptop. O estudo diz o seguinte A tomada de notas em laptops tem aumentado rapidamente em prevalência nos campos universitários. Considerando que estudos anteriores mostraram que laptops, especialmente com acesso à internet, podem distrair os alunos, os presentes estudos são os primeiros a mostrar prejuízos devido, diferenças no comportamento de fazer anotações. Em várias faculdades, usando testes imediatos e atrasados em várias áreas de conteúdo, descobrimos que os participantes usando laptops estavam mais inclinados a fazer anotações literais do que os participantes que escreveram à mão, prejudicando o aprendizado. Além disso, descobrimos que esse padrão de resultados foi resistente a uma simples intervenção verbal. Dizer aos alunos para não tomar notas textualmente não impediu que isso acontecesse. Pode-se pensar que os malefícios da codificação podem ser parcialmente compensados pelo fato de que a transcrição literal deixaria um registro mais completo para armazenamento externo, o que permitiria estudar melhor a partir dessas notas. No entanto, encontramos o oposto, mesmo quando autorizados a revisar as notas após uma semana de atraso, os participantes que fizeram anotações feitas com laptops tiveram pior desempenho em testes de ambos conteúdos, factual e compreensão conceitual, em relação a participantes que fizeram anotações à mão. No estudo, não está claro por que na escrita à mão os anotadores superaram os anotadores de laptop. Pode ser que os anotadores à mão se envolvam em mais processamentos do que os anotadores de laptop, selecionando assim informações para incluir suas notas, o que lhes permite estudar este conteúdo de forma mais eficiente. As tarefas que eles descrevem também se enquadram em nossas categorias de questões factuais, e nós não encontramos diferença no desempenho em questão factual em testes imediatos. Para itens conceituais, no entanto, nossos resultados sugerem fortemente a conclusão oposta. Além disso, enquanto argumentam que as notas literais são superiores, elas não relatam a extensão de sobreposição literal, apenas o número de unidades de ideias. Nossas descobertas concordam que mais notas e, portanto, mais ideias levaram a um melhor desempenho. Os estudos que relatamos aqui mostram que o uso do laptop pode afetar negativamente o desempenho em avaliações educacionais, mesmo ou talvez especialmente, quando o computador é usado para a função pretendida de facilitar a tomada de notas. Embora mais anotações sejam benéficas, pelo menos até certo ponto, se as anotações são feitas indiscriminadamente, como é mais provável em um laptop do que quando as anotações são feitas à mão, o benefício desaparece. Por essa razão, o uso do laptop nas salas de aula deve ser visto com dose de cautela. Apesar de sua crescente popularidade, o laptop pode estar fazendo mais mal nas salas de aula do que bem. O terceiro e último estudo que vamos ver é os efeitos da experiência de escrita manual no desenvolvimento funcional do cérebro em crianças pré-alfabetizadas. Este estudo também faz parte do livro Tendências em Neurociência e Educação. O estudo diz o seguinte, Em uma era de tecnologia crescente, a possibilidade de digitar em um teclado, substituir a escrita à mão, levanta questões sobre a utilidade futura das habilidades de escrita à mão. Aqui apresentamos evidências de que a ativação cerebral durante a percepção de letras é influenciada de maneira diferente e importante pela anterior caligrafia das letras versus a digitação ou rastreamento dessas mesmas letras. Crianças pré-letradas de 5 anos escreviam à mão, digitavam ou traçavam letras e formas e, em seguida, eram mostradas imagens desses estímulos enquanto eram submetidas à ressonância magnética funcional. Um circuito de leitura previamente documentado foi demonstrado durante a percepção de letras apenas após a escrita à mão. Não após a experiência de digitação ou rastreamento. Esses achados demonstram que a caligrafia é importante para a absorção precoce no processamento de letras de regiões do cérebro conhecidas por serem a base da leitura bem-sucedida. A caligrafia, portanto, pode facilitar a aquisição da leitura em crianças pequenas. Nossa análise da região de interesse demonstra claramente em uma região do cérebro conhecida por estar envolvida na leitura e no processamento de letras, o giro fusiforme esquerdo é recrutado mais após a experiência da escrita à mão do que a experiência em digitação. Essa nova descoberta amplia os resultados ao demonstrar que ela é especificamente experimentada na escrita à mão, linha a linha de texto, e não apenas qualquer experiência envolvendo a atenção ou produção de textos que tenha impactado na ativação do giro fusiforme. Além disso, mostramos a ativação anterior-direita giro fusiforme que é específico para ganhar e traçar letras bem como para desenhar formas. Como foi proposto anteriormente em leituras iniciais, o processamento de letras é mais bilateral do que em leituras mais avançadas, apoiando a noção geral de especialização interativa no cérebro em desenvolvimento. Os resultados atuais apoiam trabalhos anteriores sobre o papel do giro fusiforme e, ao mesmo tempo, refinam nosso conhecimento de sua relação com a experiência motora. Neste estudo, a ativação no giro fusiforme esquerdo foi modulada como resultado da experiência motora. Como essa região ficou mais ativa após a experiência de escrita à mão do que a digitação, sugere que há algo na escrita à mão em si que altera o processamento visual para a letra. Acreditamos que é a produção de formas variáveis de letras que resulta da escrita à mão que produz essa mudança no processamento visual. E é a saída deste sistema, a forma escrita que serve para criar exemplares que são variáveis, por sua vez produzindo entrada para uma categoria abstrata, ou seja, a saída motora das regiões parietal e frontal cria a entrada visual que é processada na fusão do giro. Essa entrada pode ser armazenada junto com outras instâncias do estímulo, servindo para ampliar a categoria perceptiva que se refere a uma determinada letra. Faz sentido que a classificação de exemplares em categorias de nível subordinado, como letras, recrute essa região, dada a abundância de literatura mostrando que especialistas classificam seus objetos de especialização no giro fusiforme, de fato, temos pesquisas recentes mostrando esse fenômeno com categorização de especialistas em crianças. Aqueles que eram especialistas em uma categoria de objetos visuais recrutavam fusiformes bilaterais mais do que os novatos. Uma diferença interessante no presente estudo e a noção proposta em comparação com a literatura adulta sobre o processamento de perícia é que encontramos um efeito maior na esquerda giro fusiforme, enquanto a maioria dos especialistas adultos processa sua categoria de especialista no giro fusiforme direito. Presumivelmente, isso ocorre porque as letras são a base da leitura que fica lateralizada no adulto alfabetizado, ou pode ser devido ao tipo de categorização de exemplares que está sendo realizada. Ou seja, quão diversos os exemplares são na aparência, deixando de lado as questões de lateralização, o resultado mais inovador de nossa análise é que o processamento visual das letras é de fato pela experiência motora específica, o ato de escrever à mão um texto. Aprender a escrever textos não é uma tarefa simples. As crianças devem usar suas habilidades motoras finas e maturas para adotar uma série específica de traços escrita para cada caractere. Além disso, a localização exata de cada traço em relação aos outros traços, sobreposição de traços e orientação de traços são cruciais para a identificação de letras subsequentes. Ao mesmo tempo, a criança deve aprender que outras dimensões como tamanho, inclinação da forma global e pequenas características adicionadas aos traços não são importantes para o reconhecimento das letras. Compreender os atributos importantes que definem a identidade das letras não é uma tarefa simples e a impressão pode ser a porta de entrada pela qual as crianças aprendem os atributos das letras que são importantes para uma categorização bem-sucedida. Assim, argumentamos que a construção de letras traço a traço ajuda as crianças a compreender os componentes importantes que definem uma letra, apenas a escrita de forma livre leva a uma forma não estereotipada e barulhenta de uma letra específica. Afirmamos aqui que essa saída variável é um fator crucial para aprender a identificar e categorizar as letras. A categorização baseada em exemplares que são variáveis pode criar uma representação de letras mais ampla, levando a uma melhor habilidade de identificação de letras e talvez a uma maior ativação do giro fusiforme. Em resumo, quando crianças pré-letradas percebem letras, apenas a experiência da escrita à mão resulta no recrutamento das áreas visuais usadas no processamento de letras e das regiões motoras vistas na produção de letras. Essa descoberta se soma a pesquisas anteriores que mostram que a percepção de letras é facilitada pela experiência de caligrafia e sugere ainda que a experiência de caligrafia é importante para o processamento de letras no cérebro. Para clarear um pouco seu entendimento referente a um termo específico dado no estudo, o giro fusiforme se refere a uma parte específica do cérebro. Quando somamos os resultados desses estudos, vemos que tanto para crianças como para jovens e ouso dizer que também para adultos, a escrita manual é muito importante para o nosso cérebro, pois ele trabalha muito mais quando escrevemos à mão do que quando digitamos ou teclamos. Não estou com isso querendo condenar a digitação ou ato de teclar em telefones ou tablets, até porque hoje isso já faz parte do nosso dia a dia e é quase impossível nos desvencilharmos deles. Meu intuito principal é mostrar a você a importância da escrita à mão para o seu cérebro e influenciá-lo a manter essa prática para a saúde do seu cérebro e influenciar também seus familiares a fazer o mesmo. Mas e aí, o que você achou deste conteúdo? Você gostou? Expresse aí nos comentários sua opinião sobre este assunto, o que você achou dele e o quanto essa informação contribuiu para você, ok? Estarei disponibilizando nos comentários os links referentes ao conteúdo completo desses três estudos e mais outros sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.